Fala galera, Bruno Aureli aqui com mais um vídeo de introdução ao Legacy, e hoje vamos falar sobre o For Color Control. Diferente de outras vertentes, no caso o Splash para vermelho, que seria o Strife Repile, esse daqui não tem um nome muito específico. Você pode chamar de Bunch Black, Asper Green, mas ele, diferente do Death & Texas, do Cefali de Breakfast, ele não tem um nome específico, que é bem característico do Legacy. De uns tempos para cá, muitos decks pararam de colocar nomes no Arquétipo e simplesmente chamam de combinação de cor, ou Show & Tell, alguma carta muito específica do baralho, como esse deck é um monte de carta boa, não tem isso. E ele é um deck de good stuff, se você reparar em decks como Goblins ou o próprio Death & Texas, ele é um deck de sinergia, onde a carta individual não é tão forte, mas o conjunto de estratégias é superior. Ah, então, uma Westland e uma Thalia, elas individualmente podem não ser as melhores coisas, mas em conjunto elas funcionam muito bem. A Aether Vile e Porto de Chichada, por exemplo. Mas esse deck não, o plano desse deck é controlar a partida. Não necessariamente um hard control, como já foi o Miraculous com Counterbalance, mas ele pretende eliminar tudo o que tiver na mesa, já que o Magic do ano passado para cá se tornou um jogo de mais permanentes, e em algum momento ele vai ganhar o jogo, seja através de criaturas ou de Planeswalkers. O deck, ele se beneficia muito de Astrolábio de Arkham, é uma carta que vai ser bem difícil nós vermos decks de mais de duas cores no Legacy 100, o Astrolábio. Ele vai entrar em jogo, vai dar um draw e ele vai filtrar mana, o que é importantíssimo para um deck de quatro cores, né? É um deck de três cores e meia, mas é importante, já que ele não só dá draw, como ele também te facilita, né? Conjurar Pântano, turno 1, Astrolábio. Turno 2, conseguir fazer mais Fenquaro. Isso é relevantíssimo e ele também é nevado, conta para outras cartinhas aqui. O deck conta com as oito cantrips convencionais do formato, né? Quatro Brainstorm e quatro Ponder, que são bem comuns e necessárias até para card advantage de manipulação no formato, né? Essas cartas não te compram necessariamente cartas, elas mais filtram, porém, o Brainstorm em conjunto com efeitos de um Shuffle, como o Fat Lens, você consegue trocar a sua mão inteira, né? Então, se a sua mão está cheia de terrenos ou cartas que podem ser inúteis na partida, como, por exemplo, Force of Negation e Force of Will contra a Caverna das Almas do outro lado, você não necessariamente comprou mais cartas, mas você ganhou na card quality, né? Podemos falar sobre isso no futuro próximo. Também, já que o deck vai verde e usa a Sylvan Library, uma carta muito complexa de entender nas primeiras versões, né? De Legends, de Quarta, porque o texto é complexo, mas hoje em dia é muito mais simples, né? No início da sua Draw Step, você compra duas cartas adicionais. Se você fizer, você volta duas cartas que você comprou esse turno para o topo do Grimório, que se você não quiser fazer isso, cada carta que você comprou além da primeira, você paga quatro de vida. Então, basicamente, você dá um Ponder na sua Draw Step, né? Você não pode misturar essas cartas com a sua mão, porque você precisa deixar claro quais cartas dessas são da Sylvan Library. Se você quiser ficar com uma só, você não paga vida. Se você quiser ficar com duas, você paga quatro. Se você quiser ficar com três, você paga oito. A parte complexa é que se na sua manutenção você der um Draw, por exemplo, com o Brainstorm, você tem que deixar claro para o seu oponente quais foram esses Draws. Você não precisa mostrar a carta, mas você precisa separar ela da sua mão. Então, a minha dica é que não é muito bom você dar um Brainstorm na manutenção com o Sylvan Library na mesa, porque é bagunceira. E o Sylvan Library é feito de Mei, né? Você não é obrigado a fazer isso. Então, se o oponente tiver um Luton Tiff e um Leovold na mesa, segue sua vida, né? No caso do Leovold, você só não daria o Draw, né? Mas no caso do Luton Tiff, o oponente compra aí a cards a mais. Mas você pode não fazer isso. Shenzel Mephistopheles também vai do seu gosto. Então, essas são as cards mais comuns de Draw do deck. Porém, nós também temos mais efeitos de Draws. O que seria um deck Legacy se todas as cards não dessem Draw? Que são a famosa cobrinha. Já falamos dela aqui. Ela tem Flash, tem Voar entre o jogo Down Draw. E ela tem Death Touch enquanto você controlar outras três permanentes nevadas. Bem, olha que legal. Nós temos sete terrenos nevados, né? Sete básicas nevadas. E os Astrolábios. Então, se você fizer terreno nevado, Astrolábio no segundo turno, outro terreno nevado, Cobrinha, ela já vai ter Death Touch já no segundo turno. E em alguns decks do Legacy, um de resistência já é o suficiente para matar as criaturas do oponente. Isso é muito bom porque ela em si se troca, né? Se repõe. E consegue impedir o seu oponente de te matar com Reality Smashers, Gourmet Ganglers, né? Criaturas grandes. É um efeito muito bom, além de, obviamente, ser azul para ser exilada para os cinco efeitos de Force. Um Snapcaster Mage, antigamente esse tipo de deck jogava com quatro, mas ganhar o jogo não é tão necessário, e nós usamos o Cemitério para outras coisas agora, mas é sempre bom você ter acesso a mais cartas. Lembrando que o Snapcaster Mage dá flashback para Instante ou Feitiço, que ele dá alvo. Então, você tem que respeitar o tempo de conjuração da carta, né? Então, se você der flashback para um Ponder, você tem que fazer o Ponder no seu turno, e não, se você fizer um Snapcaster para Ponder no passe, não vai dar certo. E você tem que pagar o custo, então, custos alternativos não funcionam como Force of Negation e Force of Wheel. Snapcaster para Force of Negation custa três, para Force of Wheel custa cinco, perdão, custa cinco e depois custa sete, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Esse deck não tem comando de Colagan para ficar usando e abusando dos Snapcasters. Bem, o Uru é a carta que deu uma segurança para o deck, né? De colocar uma spell que ganha vida e que ganha jogo no late game. Porque quando ele vai ser conjurado pela primeira vez, ele vai te dar um draw, vai baixar um terreno extra e vai ganhar três de vida. Então, por si só, ele vai funcionar como um Explorer. É muito bom, porque esse deck tem bastante spell de custo dois ou menos. Então, se você fizer o Uru no turno três ou turno quatro, você já vai poder fazer o Uru e mais uma spell, provavelmente. Apesar de ter apenas 21 terrenos, essas cartas aqui te facilitam muito isso. O Uru também serve para compensar a vida da Sylvan Library. Mesmo que o Uru não esteja escapado, mesmo que você faça ele apenas uma vez, ele sozinho já é quase uma ativação inteira da Sylvan Library. E no late game, você vai ganhar o jogo grindando com ele, dando escape, que não é tão difícil de fazer, porque nós temos Astrolábio e várias básicas. Você não vai precisar geralmente fazer o Uru no turno quatro, nem vai conseguir, porque é difícil ter cinco cartas no cemitério enquanto você está fazendo o Uru. Mas, na curva, mas ele vai voltar bem facilmente. Nós temos aqui as três dualzinhas, todas fazem Uru. E das nossas básicas, apenas duas não fazem Uru. Então, um Astrolábio em campo, meio que faz qualquer combinação de terrenos seu, conjure o Titãzão. Ele também é lendário, então ele tem uma interação legal com Caracas, porque Caracas volta a criatura lendária para a mão do seu dono. Então você pode, todo turno, fazer um Uru por três manas, com o trigger dele de ser sacrificado, você pode dar Caracas nele mesmo. E aí você vai, todo turno, por quatro manas, você pode dar um draw, ganhar três de vida e baixar um terreno extra. Parece meio ruim, mas em guerra de top deck isso é muito bom, principalmente quando o seu oponente tem algum hate de grave, como o Rest in Peace, ou algum Skavendin Uzi, algum efeito que ele exile o cemitério e você não consiga voltar o Uru na hora. É uma maneira bem legal também de protegê-lo, de removals que exilem. Então, o Uru funciona muito bem, ele também tem aquela trickzinha, que eu já falei aqui em outros decks, que funcionava na Vendillion Click, que você pode dar bounce no Uru e ter uma carta azul para Force of War e Force of Negation, caso você não tenha mais nenhuma ou queira exilar outras coisas. Isso é muito bom, né? E é um 6-6 no Legacy. Qualquer criatura com poder ou resistência maior que 3 já é muito grande, muito grande mesmo. E um 6-6 que volta do grave, num mundo onde Fatal Push ainda é um bom removal. É muito bom. E Shark Typhoon, que aqui, né, ele funciona como draw, ele funciona como block, ele funciona como ofensivo, ele funciona como o Condition Suprema. Essa carta aqui é sensacional. Você pode ciclá-lo, né, pagando duas manas e X, e fazer um Shark XX voar. Muito bom. Porque por três manas, ele meio que faz a mesma coisa que a Sven Quaral, mas que não pode ser anulada. Porém, ele pode fazer um Shark bem maior, também de forma incounterável, né? Às vezes o problema é que você precisa pressionar um Teferinho e não pode fazer nada no passe, ou até mesmo não pode tomar um Counter, porque você não tem Counter de Backup. e o Shark, ele funciona pra isso, mas principalmente porque ele vai estar te dando um draw e fazer um corpinho legal. Ah, ele tem uma pequena trick bem legal que a ficha entra XX, né? O que você pagar X, ela vai entrar. Se você pagar zero, se você pagar só duas manas, ela vai entrar zero, zero. Nossa, orelha, mas por que você faria isso? É a ponte do Dread. Eu vou até colocar a imagem dela aqui, que é a Bridge From Below. Eu ia falar ponte de trás-feira, eu sempre confundo, porque quando uma criatura de um oponente morre, né? Mesmo que ela seja token, exila as breeds do oponente. Então, o Shark Typhoon pra zero mata as breeds, né? E também por seis manas você pode conjurá-lo. Não tem muitas coisas que removem um encantamento de custo tão alto assim no Legacy. E qualquer coisa que você fizer, vai fazendo Sharkzinhos, mesmo que pequenos, difíceis de lidar. A base de mana, ela é, entre aspas, bem simples, né? Não é difícil de sequenciar com ela. Nós temos as básicas. As Fatlands, elas buscam, basicamente, tudo o que você quer, porque as Mists, elas vão buscar as cores principais do deck, que são azul e verde. As Praias e os Deltas também vão buscar o azul, que é muito importante ter. A Praia vai buscar só a Planície, de básica, né? Além da azul. E o Delta vai buscar só o Pântano. Mas como nós temos Tropical Tundra e Underground, qualquer cor que estiver faltando, apenas uma cor, você consegue buscar. Claro, né? Que diferente de outras listas de quatro cores, você não tem, por exemplo, uma Badlands, uma Scrubland, que se você tiver uma ilha e pegar uma Scrub, você compensa três cores ali, né? Aqui, infelizmente, não. Se você tiver uma ilha, você não vai ter como pegar uma Dual, que gere uma cor que não seja azul. Mas não é tão problemático, porque a base de cor desse deck não é tão pesada assim. E a Prismatic Vista, ela busca qualquer básica, então ela é uma Gold Land. Geralmente, é bom guardar a Prismatic Vista para pegar o Pântano ou a Planície, já que o resto é muito mais fácil de ser buscado. Uma Floresta resolve o jogo, várias ilhas é importante, e aí uma Planície ou um Pântano naquelas partidas de Wasteland ou Blood Moon é bom ter. E também tem a Caracas aqui, que é maravilhosa com Uru. Como eu disse no começo do vídeo, o deck quer remover tudo da frente, então nós temos a Brute Decay, que destrói a permanente não terreno com custo 3 ou menos, e não pode ser anulado, isso é a parte muito importante, é a parte de não ser anulado e de não ter o drawback de dar um terreno básico para o oponente que faz esse deck usar o Abrupt Decay e não o Assassin's Trophy, e também porque ele mata, se você olhar esse deck aqui, se você estiver no Mirror, ele vai matar tudo que não seja o Jace. Então, maravilhoso, são pouquíssimas as cards do Legacy que não tomam o Abrupt Decay, que são realmente relevantes, porque querendo ou não, ah, o oponente tem um Eldrazi, tá, o oponente tem um Eldrazi, você tem Counters, você tem Bounce, você tem Uko. Swords to Plouchers, já com a arte nova, eu gostei bastante dessa arte, exila a criatura alvo, o controlador ganha vida igual ao poder, então, ele não só é um removal praticamente sem drawback, esse tipo de deck não se importa com a vida do oponente, desde que não seja 100 ou mais, e também é legal porque você pode ganhar vida com sua própria criatura e ele exila, então, criaturas que voltam como, por exemplo, o Uro do oponente, Blood Guests da vida, criaturas do Dread, você pode lidar com apenas uma Plouchers, isso é bem relevante, né, e novamente, custa um. E Dead of Winter, que custa três manas, é um feitiço, dá menos X, menos X para todas as criaturas, não Snow, né, sendo X o número de permanentes nevadas que você controla, então, você tem que levar em consideração que o Astrolábio é nevado, todas as suas básicas são nevadas, a Spheng Quarrel é nevada e ela não se mata com o Dead of Winter, então, tendo isso em mente, você sabe que, tipo, um Dead para três ou quatro é muito fácil de fazer e vai matar quase tudo do outro lado, né, essa carta é principalmente ótima contra o Drases, porque eles têm criaturas grandes, eles têm Cárce para um que podem impedir de fazer a Plouchers e ele vai limpar o outro lado da mesa ainda te deixando com a Quarrel e, claro, uma vez que você tem Uru ou Shark na mesa, você pode não estourar Fet Lentes para não ter mais nevadas na mesa, assim, você pode dar um Dead of Winter para menos e não limpar a sua mesa, limpando só o lado do oponente, uma vez que você pode deixar as Fets na mesa, você não precisa não baixar o terreno, você deixa a Fets na mesa, só estoura quando for muito relevante. As proteções estão na forma de Force of Will e Force of Negation, né, essa exila e só pode ser feita em não criaturas e no turno do oponente de forma gratuita e essa você paga um de vida e dá e dá em qualquer mágica, né, uma Counterspell muito bom, apesar do deck ser quatro cores, ele tem uma quantidade bem alta de mágicas azuis, dificilmente você vai ter problema em exilar cartas azuis da mão, mas é bom lembrar, porque se a sua mão, como o deck tem Decay, Plushers, Dead of Winter, Astrolab, e o Sylvan Library que não são azuis, você, às vezes, com o Brainstorm na mão, ou mais Fang, né, mas o Brainstorm ele te dá mais seleção, é melhor você não dar o Brainstorm pra procurar um pitch pra foal, se for uma foal muito importante, e exilar o próprio Brainstorm, do que dar um Brainstorm, comprar três cartas não azuis, não conseguir dar foal e perder o jogo ou ficar muito atrás, né. O Oco é a principal Que Condition do deck, muito mais simples de fazer do que o Uru, né, o Uru é uma carta que mata mais rápido, mas o Uru controla melhor a partida e ele tem menos setup, você não precisa ter quatro manas, duas vezes, duas vezes pra voltar, ele não morre pra um removo de criatura, ele entra com bastante lealdade, e o segredo do Oco é o segredo de todo deck de Oco, né, você faz token de food, você transforma criaturas do oponente em criatura sem habilidade 3-3, então, criaturas muito grandes ou com trample indestrutíveis podem perder mais fácil pra suas oito criaturas aqui e também você pode pumpar as suas criaturas, né, o seu Shark 1-1, 2-2 que você fez lá no começo pode virar um 3-3, o Ice Fang, o Snapcaster também podem virar um 3-3, além do Autorolabio pra bater ou bloquear, e o Oco, ele também pode roubar criaturas e dar artefatos, então, né, é bem comum você trocar alguma dessas coisas aqui, Snapcaster ou Elk que o Oco fez, ou Astrolabio por alguma coisa melhor do oponente, geralmente criaturas com efeitos, né, às vezes o oponente tem uma criatura com efeito bom, tipo o Confidente Sombrio, ou até mesmo uma criatura que do seu lado não vai fazer nada, mas vai ser melhor do dado do oponente, e também o Jason Madsculptor que faz tudo, né, ele é uma Kill Condition, ele é uma fonte de card advantage, ele é uma fonte de card selection, ele dá bounce, então, pros seus efeitos recursivos ele funciona muito bem, né, você pode dar bounce na sua Quarrel e não só comprar uma carta a mais, mas também desvirá-la, o Snapcaster reusá-lo, o Uru é uma carta que, assim, não é muito bom você dar bounce nele, você não consegue dar bounce no Uru com o Jace em resposta, aí ele morrer, mas, em alguns jogos que você tá afludado e precisa comprar algo ou ganhar uma vida, você pode, né, desvirar com o Uru, bater com o Uru, ganhar vida, dar o trigger dele, comprar a carta, e aí, depois você dá o bounce do Jace no Uru, faz o Uru de novo, se você tiver sete mana, você pode fazer três triggers de Uru no mesmo turno, ou mesmo que você dê apenas dois triggers de Uru no mesmo turno, já pode ser a diferença entre ganhar e perder tanto no quesito vida, tanto no quesito cartas. Então, é isso, o deck, ele é um canivete suíço de cartas boas, ele não é um deck muito bom pra finalizar partidas do nada, assim, né, claro que o Uru, ele faz um clockzinho legal e o Uru, depois que ele volta, é muito forte, mas temos que lembrar que o Uru pode ser anulado, removido, e o Oco, mesmo que ele resolve, ele pode morrer, né, em algumas partidas onde o oponente tem muitas criaturas tanto terrestres quanto voadoras, às vezes ele vai pra seis de lealdade e não vai adiantar nada, ele vai morrer na volta, então, é uma coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado, esse deck não se preocupa em ganhar, mas é preciso saber quando aquela música clássica é preciso saber viver, porque se você desperdiçar os seus recursos, só os que o Conditions vão embora, só os que o Conditions vão embora, você não consegue finalizar a partida, esse é um dos top decks de empates IRL, porque você vai jogar embora todas as suas cartas, né, vai fazer um Jace pra dar um Brainstorm, ele vai tomar um raio, seu Uru vai ser removido com uma Nihils pra o Bomb, e aí do nada o seu Oco tomou um counter, você não consegue ganhar a partida em tempo, às vezes você ganharia, o Uru é um 6-6, ele é muito grande, mas ele não tem Trample, então se o oponente fizer um bloquizinho por turno, com o tempo no relógio você vai perder, e vamos lá para o Side, o Side do deck é bem auto-explicativo, não tem nenhum balãozinho secreto, tem Carpet of Flowers, uma carta muito boa, principalmente contra Mirror de Delver, onde você sofre mais, porque essas cartas são muito coloridas, então quando você não resolve um Astrolábio, que é bem comum, o deck de Delver muitas vezes dá Force of Will ou Daisy no seu Astrolábio, o Carpet of Flowers vai funcionar muito bem para resolver suas mágicas em cima de todas as cartas e facilitar suas cores, porque às vezes você não consegue buscar aquela planície ou panta no básico que eu te falei, o oponente deu Wasteland nessa underground e não consegue fazer suas spells pretas, Carpet of Flowers funciona aqui, o V of Summer faz o que o V of Summer faz em todo o Magic, ele destrói a partida, quando funciona ele é muito bom, Counters, Discarts, Reanimator, você pode subir para não tomar o Mask, Storm para não tomar Tendrils, a carta tem um trilhão de modos, também pode ser feito em resposta a uma ativação de Planeswalker, por exemplo, se o seu oponente fez um Ocu, você comprou o Veil depois e depois ele tentou roubar a sua criatura ou transformar em 3-3, você pode dar o Veil mesmo que não seja para dar o Dral. A Spell Bomb é um Raid de Cemitério que dá Dral, então ele é melhor do que Tormod Script porque a Tormod não dá Dral e você não quer exilar o seu próprio Cemitério com Rest in Peace porque tem bastante coisa que usa Grave. Collector Wolf, apesar de estravar os seus Astrolábios, trava muito os decks de Urza e os decks de Gairu da Storms da Vida, as versões de Eldrazi Post que usam bastante artefato, então Collector Wolf ele serve muito bem para isso. Não é tutorável, mas o deck tem bastante Dral. O Contaming Priest é um Raid muito bom, de certa forma ele é um Rest in Peace em algumas partidas porque ele trava completamente o Dread e o Reanimator, também atrapalha bastante o Showentel caso o Showentel não vá para o plano de Onisciência, mas ele também trava os seus próprios Urus, então é importante tomar cuidado com isso. geralmente as partidas que você quer o Priest você não tem tanta necessidade de ganhar o jogo, quando você controlar a partida o oponente nunca mais vai voltar, então o Urus é menos problemático, mas tome cuidado. Ou eu falei besteira, deixa eu ver se o Escape é castado, não, o Escape é castado então falei besteira, o Contaming Priest não atrapalha o seu Urus, mas também não atrapalha o do oponente, mas ele é um hate muito importante contra os decks degenerados de cemitério. O Sevinas Reclamation que está sem arte, ele serve para pegar decks muito grind, juntos da vida, Miracles decks com muitos removals, então você vai querer voltar muito mais vezes os seus Ocus, as suas Quarles, às vezes até mesmo a Sylvan Library e como ela tem o flashback, quando você faz o flashback você volta duas permanentes, então é possível até mesmo voltar Caracas em partidas de Wasteland, isso já aconteceu comigo, onde você faz o Sevinas Reclamation para uma carta de custo 3 pesada, boa, no caso um Oco, e uma Caracas para conseguir grindar com, no caso, o seu Uro. É muito bom, você pode voltar duas também, esse deck ele não tem um impacto tão grande assim de permanente de custo 3 se você pegar duas de uma vez, já que o Uro morreria em seguida, mas só de poder voltar Sylvan Library e Oco é muito forte. Tem também o Teferi, que você vai subir provavelmente nas mesmas partidas, ele ganha de controle, ele ganha de alguns combos também, e ele também pode voltar com o Sevinas Reclamation, então voltar um Teferi e um Oco no Sevinas Reclamation é bruto demais. O Leopoldo aqui, ele vai servir também contra Mirrors de azul, contra, só que assim, geralmente você vai subir com os Mirrors mais devagares, você não vai querer isso contra Delver, o custo dele é meio proibitivo e ele não vai matar muita coisa do Delver no bloco, então é melhor você subir ele contra o Mirror desse deck, por exemplo. Contra combos também, já que os Brainstorms e Ponders da vida do oponente não vão servir para nada. Trava Sylvan Library do oponente também, claro. Três Plague Engineer, que dá menos menos para a criatura dos oponentes do tipo escolhido, então é ótimo contra o Goblin, que também Contaming Priest trava os Goblins novos, que são os Turbomuxus, focado em roubar, fazer o Muxus através dos bichos que colocam o Goblin em campo quando causa dano de combate. Então o Plague Engineer ele é muito bom nisso, ele não só é bom proativo quanto reativo, em algumas partidas você faz o Engineer se limpa a mesa inteira do oponente, mas ele também é uma criatura Death Touch diferente do Modern e você não vai querer ele muitas vezes em partidas de bicho grande, mas ele também mata um Tarmogoy enquanto diminui um Delver ou impede que outros Delvers entrem em campo que você nomeou o humano. E por último, obviamente com um deck de quatro cores vai ter HATE de terreno não básico. Terrenos não básicos não desviram na upkeep. Como o deck tem só três terrenos não básicos, ou seja, quatro com a Caracas, você geralmente vai querer buscar as básicas, o Back to Basics está aqui pra te auxiliar contra aquele Lens, Dark Depths e até mesmo contra Death in Texas. Você não vai querer uma Blood Moon contra D.T. provavelmente, mas o Back to Basics é muito bem-vindo porque ele não atrapalha suas Fat Lens. Você pode desenvolver seu jogo e você ainda pode usar suas duais uma vez pelo menos. Então, mesmo que você precise buscar uma dual porque é o único terreno que aquela Fat busca naquele momento, você ainda vai poder usar, diferente do da Blood Moon que a Fat Land nem conseguiria buscar aquela dual e você geraria vermelho só. Como esse deck não tem vermelho, tem que ser Back to Basics e atrapalha bastante, principalmente quando o oponente tenta fazer uma jogada de impacto, ele se tapa pra fazer um Planeswalker, por exemplo, você dá um counter ou consegue resolver o Walker através disso aqui e aí entra um Back to Basics na volta e o jogo acabou ali. Ele é um Armageddon de um lado só. Uma carta muito forte. É isso aí, espero que tenham gostado do Fire Color Control. Bunch Black, Esper Green, infinitas, infinitos nomes. Eu gosto de chamar de Fire Color Ganância porque isso não deveria funcionar no papel. O Astrolab facilita demais. Antigamente jogava com um deck de três cores no Legacy e sofria. Agora os caras jogavam com um deck de quatro cores e packs ficam de boa ainda. Nem perde pra Waste. Mas é isso aí, galera. Participem da nossa sorteio da box de Mystery Booster que o nosso patrocinador Card Store nos cedeu. Vou deixar o link aí embaixo. Deixem o like, se inscrevam e até a próxima.